Mas no tempo avançar a gente é como o nosso amor é fraco demais Amor é chato, não merece o meu tempo Não há nem cinco, desde o cem, não há quem foi Incontante pra mim, a minha vida se foi Quando eu penso assim, nossa madura, nossa vela Eu sonho, eu não vou me dar um pouco Porque eu já tinha conhecido, que eu tinha medo de divertir A idade, como eu pede o dia, eu sei Eu já nem, eu já nem senti, só conversa Amor, do seu recente, corajoso, desiste pra eu te alivinho Te mexe, te desenhame de novo, não dá doém Carativo, eu não vou assim Feliz amor, feliz amor Feliz amor, feliz amor Feliz amor, saudade de você O que sabe de você, que bate o meu coração E eu sempre, faz o meu gostar A gente esquece que agora a gostar A gente acabou com a nossa glória E atos finais, e agora os pratos Comecem o meu tempo Valeu, Paulista! Feliz ano, Paulista! Feliz ano, Paulista!